Sabe o que tá aniversário mesmo também? Quem é? Vearias do Santos. Vearias, cadê a foto dele? Uma figuraça. O namorado, esse, olha aí. Esse. Capa, velho namorador. Esse cara, homem, Deus sabe o que faz. Já chega pra ele e fala assim, Vearias, você tá muito namorador. Ele diz, eu não tô nem vendo. Tô nem vendo. Namorei com essa, foi essa que foi que namorou com a menina, levando o abate com ela no pé do vidro, tá? Eu vou casar com você, tá? Eu vou lhe dar 3 milhões por mês e tudo demais, uma casa boa, piscina. E a mulher, a mulher dele lá atrás, né? E a mulher não conhecia a namorada dele, nem a namorada não conhecia a mulher. Quando ele desceu no prato, tá abafando, ia pra expulsar a mulher. Cego, da gota, saindo, caba sem pergunto. Pelo apanho!